O serviço de devolução dos valores ainda segue suspenso, mas o Banco Central alerta que ainda tem muito dinheiro esquecido por correntistas. Eu volto a falar ao vivo com o João Vitor Rocha, que tem informações pra gente se há alguma previsão de esse serviço voltar. Ah, João Vitor. Não, Lívia, respondendo bem claramente sua pergunta, infelizmente ainda não há qualquer previsão para que o sistema Valores a Receber, que é exatamente esse sistema onde os recursos estão registrados, recursos de todos os bancos estão acumulados lá no Banco Central. Nesse sistema do Banco Central, ele não tem nenhuma previsão de volta às suas funcionalidades normais. Esse sistema que está paralisado já há quase um ano, desde abril. Mesmo com essa pausa, mesmo com essa suspensão dos trabalhos, o Banco Central vem anunciando, vem divulgando algumas melhorias, algumas informações de melhorias futuras sobre esse sistema. Como, por exemplo, Lívia, uma fila de espera, uma espécie de fila de espera onde o correntista vai fazer o seu cadastro para poder acessar esse sistema e ter todas as informações de quanto dinheiro ele tem a receber, em que conta e como pode fazer esse resgate. Porque, segundo o Banco Central, o número é até bem assustador. São 4,6 bilhões de reais que estão paralisados, esquecidos nos diversos bancos brasileiros, sem os correntistas, sem os seus proprietários mexerem ou fazerem qualquer transação com esse dinheiro. Desses 4,6 bilhões de reais, 3,6 bilhões são de pessoas físicas e 1 bilhão de pessoas jurídicas. Então, quando o sistema voltar, e a gente espera que em breve, a expectativa é de muita gente correndo atrás do sistema do Banco Central para resgatar ou pelo menos saber se tem algum dinheirinho nessas contas paralisadas e esquecidas.